Hoje tem bolo de camarão, vô, vem comigo. Bolo de camarão aqui, vô. É, olha aqui, ó, tá uma delícia, bife, tem frango, tem aqui, ó, contra-filé assadinho no forno, aí, ó, bem suculento. Tem uma costela deliciosa, olha o molhinho dessa costela, olha. Nossa, tá soltando o ossinho, ó. É, tá soltando o ossinho. Nossa. Tem aqui, ó, é, estrodo, estrogono, ó, é isso aí, né? Aqui tem, ó, enxovos, aposta de enxovos, Pritinho, aí. Delícia, vinha. Delicioso, né? Meu Deus. Tem batata, tem lasanha, e aqui chegou. Chegou, vinha, chegou. Chegou. O que que é, vó? É o nosso, nosso bolo de camarão, cara. Bolo de camarão, gente, ó. Olha aqui, ó, olha se eu me superei hoje, olha aí. Deixa eu ver, gente, olha isso. Olha aqui. Meu Deus, vinha. É uma delícia, né? Que coisa mais linda, vinha, esse bolo. É uma delícia isso aqui, rapaz. Nossa, lá para o prato. Ah, mas não, acabou, vem cá, vem cá. Olha aqui, boboa de camarão também, olha aí. Boboa de camarão da vinha também, ó. Tem mais lá na cozinha, tá? Show, vózinha. Dizem. Eu não disse que hoje não me superou? Superou, vinha. Tá uma delícia, rapaz, viu? Beijo da vovó. Tchau, tchau. 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 Obrigado.